Você sabia que lento também é importante? Olha só, muita gente quer tocar coisas muito rápidas, quer aprender coisas muito mirabolantes na música, mas a gente tem que entender que o lento também é importante, não só para a música, mas para muitas coisas também na nossa vida e até na nossa carreira musical. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Fala, galera! Meu nome é Tércio Barbosa, eu sou baterista e quero falar com você que é músico. Olha só, vários alunos meus têm muita dificuldade quando precisam aprender um novo exercício, aprender um novo groove, aprender um novo rudimento, porque a tendência é sempre sair tocando muito rápido e aprender aquilo de uma forma muito rápida. Só que existe um efeito contrário que acontece aí. Quando a gente começa a tentar fazer muito rápido as coisas, a gente começa a perder o controle daquilo que precisava ser aprendido e adquirido lá na base. Por exemplo, você aprendeu um exercício, aquilo é novidade para você, você precisa assimilar aquilo ali. Mas aí o seu corpo e você tem a tendência de querer fazer aquilo rápido, para eliminar logo aquilo. Só que essa agilidade, entre aspas, ela começa a atrasar o seu processo, porque para você adquirir velocidade, para você chegar em algum lugar, você precisa de passar por todo o processo. Então, para isso, precisa começar lento. Você precisa fazer um exercício que seja devagar. Por mais simples que seja, você precisa construir aquela base. E na bateria, que é um instrumento, a gente, para chegar em um determinado ponto de velocidade, a gente precisa aprender o controle. Porque se eu consigo fazer rápido, mas não tenho controle, aquele som não vai ficar apurado, não vai ficar tão legal quanto poderia ficar. Então, a gente precisa reduzir alguns passos, caminhar um pouquinho mais lento, para a gente chegar até aquilo ali. Isso se estende também a dificuldades que a gente tem, muitas vezes, de lidar com as nossas frustrações. Porque a gente quer alcançar as coisas tão rápido, e muitas vezes a gente acaba desistindo daquilo que a gente quer alcançar. É importante a gente pensar que, quando a gente está construindo a nossa vida, a nossa carreira na música, o que seja, a gente precisa de caminhar alguns passos antes. Seja formar uma banda do início, seja vivenciar algumas coisas com essa banda, até chegar em algum ponto que a gente quer chegar. Isso é muito difícil, ainda mais nos dias de hoje, que a música está sendo tão prejudicada pela pandemia, e por tudo que a gente tem vivido aí. Mas é um período importante para a gente conseguir caminhar, nem que seja lentamente, e nem que leve algum tempo. Porque a gente consegue chegar aonde a gente se propõe a chegar, se a gente caminhar e pensar que se a gente tentar agilizar ou adiantar o processo, a gente pode, na verdade, estar acabando com aquele processo. E olha só, essa dificuldade não se reflete só em desistir, de fazer alguma coisa na sua vida, mas também, muitas vezes, você vai precisar tocar músicas lentas. Você precisa colocar o metrônomo ali, devagar, para você conseguir executar aquilo ali. Então, você precisa também saber tocar lento, porque em vários momentos, aquilo vai ser necessário para você. Imagina se você está tocando ali, principalmente a bateria, e você precisa de uma música que é um andamento bem lento, e você começa a acelerar tudo. E, às vezes, aquilo começa a ficar tão estranho. Na verdade, é porque era para ser lento. Precisava ser lento para que funcionasse bem. Então, galera, esse é um pensamento que eu estou trazendo, um pensamento que eu tenho comigo, que eu estou tendo muito comigo, ultimamente, que faço com a maioria dos alunos também, que precisam aprender a tocar lento para conseguir chegar aonde eles querem chegar. e trazendo para a nossa vida, trazendo nesse debate aqui. Eu quero que você deixe aqui nos comentários. Eu te convido a deixar a sua experiência aqui nos comentários, da sua dificuldade, se você tem, de tocar lento ou não. E a gente vai conversando e como isso pode se estender na sua vida e na nossa vida como músico. Beleza, galera? Mais uma vez, eu te convido, dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos. Eu espero que a gente possa conversar muito mais aí, por muito mais tempo, nem que demore bastante para a gente estender esse relacionamento aí. E a gente vai caminhando lentamente, mas a gente vai chegando lá. Beleza, galera? Valeu!